Olá, eu sou o Rádio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje estamos aqui com uma série de vídeos novas que são os piores jogos de todos os tempos criados na face desse planeta maravilhoso. Eu decidi fazer essa série de vídeos aqui falando de jogos que teve principalmente um desenvolvimento muito conturbado. E assim pra gente poder contar uma história maneira e divertida, que eu acho que é o mais divertido, é o que acontece antes do jogo ser criado e por que ele saiu aquele cocô, aquele bagaço. E basicamente é esse aqui o motivo dessa série de vídeos. Hoje nós vamos mostrar o jogo que talvez você tenha ouvido falar ou não da Hekatana. Esse jogo aqui, ele é conhecido por ser odiado, então talvez você ache esse jogo ruim sem mesmo ter conhecido. E eu vou explicar o porquê disso, mas de fato ele é ruim mesmo. Mas ele teve muita treta por trás, muitos processos de conturbações de desenvolvimento e a gente vai ver aqui agora no vídeo. Vambora, a gente não tem vinheta ainda, tá vindo pelo correio, ano que vem chega. Então sem vinheta por enquanto, vambora. Ah, deixa o like. Bem, antes de eu começar tudo, eu preciso começar antes mesmo da empresa de Hekatana ser criado e contar bem lá do fundo, do fundo mesmo. Primeiro a gente vai começar com a ID Software. E esses caras aí que gostavam muito de videogame e ao mesmo tempo eles eram muito viciados em rock'n'roll. Esses caras aí tinham dois principais nomes da indústria dos jogos conhecida até os dias de hoje. John Romero, esse cara aqui com cara de rockstar. John Carmack, esse cara aqui com cara de... Nerd. Esses dois Johns aí, John Romero e Carmack, que dá quase um nome de sertanejo, Romero e Carmack, que ainda bem que esse cara não faz sertanejo. Eles tinham algo muito peculiar. É porque ambos desses caras, eles eram apaixonados por videogames, ambos gostavam de programar. Mas ele era meio que oposto um ao outro. Enquanto o John Romero gostava de criar design de fases, gostava de estar na frente da mídia, de falar com a mídia, de ser meio que a cara da ID Software, Carmack era meio que o cérebro. Romero a aparência, Carmack era o cérebro por trás, um programador genial, muito esperto e inteligente. E esses dois meio que se completavam. Enquanto o Romero, como dizem os próprios funcionários da empresa, Romero era o caos, Carmack é a ordem. E os dois precisavam coexistir mais ou menos para as coisas funcionarem. E bem, a ID Software, essa empresa, esses dois caras, criaram alguns jogos que são no mínimo mais ou menos conhecidos, acho que quase ninguém conhece, né? Ninguém ouviu falar de Offense Strike 3D? Você mata nazistas aí, com tiro de primeira pessoa. Mas ninguém ouviu falar desse jogo, cara. Quem ouviu falar de Doom, velho? Você já ouviu falar de Doom? Por favor, né? É, esses caras só fizeram esses dois jogos aí. Pouca bosta, nada demais. Doom e Offense Strike 3D. E depois o chamado Quake. O Offense Strike 3D, ele era um jogo bem ento ali em relação ao estilo de FPS. E o Doom, ele já era um jogo muito mais frenético. E o Doom, ele mais ou menos foi um jogo que meio que revolucionou o modo de como a gente joga FPS hoje em dia. Ele meio que deu os caminhos pra seguir dos jogos atuais de FPS. E também fez uma das maiores mágicas do mundo dos jogos de todos os tempos. Doom era um jogo que eles queriam fazer de forma muito rápida. Coisas que era muito difícil na época. Visto que você colocava um personagem no mapa, e o mapa era todo carregado ali, então ficava lento, os FPS ficavam baixos. Jogos de computadores dessa época, eles eram lentão. Você via ali o Tureco dando um gol, um gol lento pra caramba. E na mente genial de John Carmack, ele criou algo que só existia antes no molde de coisas 3D. Era um conceito muito interessante, só que isso daí revoluciona a indústria dos jogos, porque isso é usado até hoje. Era um efeito basicamente de que quando o cara tava numa sala, só a sala carregava. Só a parte que ele via ali carregava. Essa parte aqui atrás de mim não tá carregada. Apenas se eu virar, ela carregou agora. Cara, isso poupava um espaço absurdo de memória, dava um desempenho absurdo pro jogo. E foi graças a isso que Doom conseguiu ser um jogo rápido, frenético, pra você atirar na bunda de demônios. E Doom meio que é o responsável por muitos jogos hoje conseguirem ser grande e rodar liso o suficiente. Fora ali, todas as coisas que Doom adicionou no seu level design, combate e tiro ali, muito louco e primeira pessoa, frenético. Ah, o Doom também foi o criador do Deathmatch. Você já jogou jogos de tiro, pipocando seu amigo, um CS da vida? Agradeço a Doom. Doom é o responsável basicamente por moldar muitas coisas da indústria. Nem preciso falar que Doom teve uma legião gigante de fãs. E como o John Romero sempre tava na frente do Zolo Forte, ele era meio que a cara do Doom, então a galera amava John Romero. Então aí você me pergunta, por que eu tô falando sobre Doom? Não é o Daikatana que tá aqui no título? Que merda de Daikatana é esse? Calma, meus amigos, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Aí depois de Doom, saiu o Doom 2, saiu então o projeto deles, que seria um jogo diferente, mas revolucionário e incrível, de acordo com o John Romero, Quake. Quake aí tinha a ideia inicial de ser um jogo mais futurista, com combates milis, e também ali com um design, um level design totalmente diferente, algo que ia mudar, ia passar por eras, mudar, uma hora você ia estar no futuro, uma hora você ia estar no lugar do passado, isso daí seria incrível. Mas Carmack não queria, Romero queria. E aí começou o conflito de ideias dos opostos. E foi aí, né, que começou a primeira treta entre eles. Carmack só queria saber de programar o tempo todo, e Romero gostava também de jogar jogos. Então Carmack tinha a ideia de que Romero não gostava mais de programar, só queria se divertir jogando, e Romero achava que Carmack não queria mais jogar, só queria programar. Então aí começou que os dois começaram a se ver estranho. E acabou que no final eles decidiram fazer Quake com a voz de Carmack, ele falou, não, vamos fazer desse jeito, é o jeito mais seguro. Ele fez uma engine para Quake, engine basicamente, para quem não sabe, é um programa que faz o jogo funcionar, então o cara desenvolve o jogo dentro daquele programa que facilita muito a criação. Não fazia ideia do Romero, vamos criar algo que já está certo, não vamos mexer com um time que já está ganhando. Romero era muito ambicioso e queria mais, e começou ali as faíscas. E Romero falou que depois do desenvolvimento de Quake, ele simplesmente ia sair da Ed Software. E foi isso que aconteceu. Ah, e Doom, ele saiu inclusive com a aparência mais medieval mesmo, nada daquele negócio futurístico que Romero queria, mas ainda assim foi um jogo excelente, aclamadíssimo, e mais reconhecido de todos os tempos, sem dúvida. Então, Romero estava desempregado, e como esse cara, ele era a cara da Ed Software, uma empresa que movimentava muitos fãs. É óbvio que várias empresas ficaram com um olho neste cara. Cara, é a mesma coisa que, sei lá, o Steve Jobs estivesse vivo e saísse da Apple. Não ia voltar emprego para esse cara. E o Romero era basicamente assim. Então, ele junto com seu amigo Tom Hall, que era um cara que trabalhava na Ed também, que tinha saído antes dele, ele também era meio que parecido com o Romero, os dois eram ambiciosos e queriam fazer algo mais ambicioso, mais divertido, ter um ambiente mais divertido de trabalho, eles decidiram montar a Ion Software. Isso foi com a ajuda da Eidos. Hoje, a Eidos é chamada Square Enix Europa, mas naquela época ela foi responsável pelo lançamento de vários jogos. E você já deve ter visto o logo da Eidos, eu acho, em algum jogo que você jogou na sua vida. A Eidos era nada mais que uma publisher, ela ia publicar o jogo e ele teria direito em parte dos lucros do que a Ion lançasse. Então, eu acho que era 45% que elas teriam de direito em relação ao Ion. E beleza, eles deram 13 milhões de cash lá para o John Romero criar o seu projeto. Além disso, eles fecharam o projeto de criar 6 foquinhos em jogos, 3 deles primeiros, 2 estavam para finalizar e este aqui era o Daikatana. Então, eu quero que vocês gravem bem. Isso foi em 97 que o jogo foi anunciado, Daikatana, com 13 milhões de orçamento. Grave. Na E3, lá de 97, Romero apareceu, todo mundo, uau, esse cara é lindo, esse rockstar. E falou que vai lançar o seu jogo revolucionário, o Daikatana, que iria sair no mesmo ano que ele anunciou. Em março, ele ia sair lá para o Natal. Então, ele ia ter 7 meses de desenvolvimento que era rápido. Para Romero, isso era muito rápido, porque agora ele tinha uma equipe muito maior. E esse tempo era o mesmo quase que a equipe dele levou para poder criar o Quake. Então, cara, com a equipe maior dá de boa para a gente lançar esse jogo no mesmo ano, aqui em 97. E bem, começou o desenvolvimento. cara, Romero não era um cara muito humilde, né? E a primeira coisa que ele foi fazer é adquirir um ambiente bom para o trabalho. Então, ele foi lá num arranha-céu de Dallas, selecionou a cobertura que custava 500 mil dólares de aluguel e falou, é aqui que nós vamos trabalhar. Mas aí, o cara da imobiliária falou, cara, as pessoas não alugam muito esse lugar aqui, porque está vendo essa cobertura aqui? É tudo vidro, é tudo vidro. Ele está só para cacete, fica quente para cacete aqui. Não é um bom espaço, porque tem banco não trabalha que nem nada. O John Romero falou, eu quero que vai ser aqui, vai ser aqui. E o John Romero criou o tipo de membro de um espaço incrível. Cara, sala de jogos, sala de descanso, local de trabalho. Mano, tinha televisão gigante de tela plana, tipo, naquela época era só tubão, a gente estava falando de 97 aqui. E, cara, tinha de tudo, computadores bonitos, top, o cara contratou uma equipe grande, chamou um monte de gente que fazia mod para Doom, um jeito que jogava Doom com ele. Chega aí, galera, vamos trabalhar nesse jogo que vai ser pica. E, bem, de fato, o jogo poderia muito bem ser pica, mas, entretanto, todavia, Quake 2 estava em desenvolvimento. E Quake 2 tinha Carmack por trás de tudo, e Carmack era um cara muito crânio. E, num evento, teve Daikatana para a galera jogar, teve Quake 2 para a galera jogar. Beleza. Joe Romero achou que a galera que ia jogar o Daikatana ia ficar boquiaberto. Fala, pô, mano, jogo incrível, maravilhoso, uau. Mas eles não ficaram. Que merda aconteceu aqui? Então, né, Romero foi lá no stand da The Software. Eles ainda tinham aquela rixa de ter saído e tal, mas ainda eram amigos. Tanto que a engine de Quake foi usada no Daikatana, ele tinha licença disso, ele podia usar. E ele chegou lá para jogar o Quake 2. sem muita expectativa, ele achava que o jogo dele já estava melhor. Lendo engano. Quando ele jogou com o Ike 2, cara, ele simplesmente ficou boquiaberto com aquela merda. Mano, o jogo estava lindo. Ele usava a celebração de hardware do computador. Cara, as iluminações, saía a iluminação do fucking tiro, mano. Aquilo na época era, uau, era genial demais. E o cara vendo isso, ele falou, mano, Daikatana está horrível. Daikatana está muito ruim, olha esses gráficos. Romero basicamente se impressionou pelos gráficos. Coisa que eu acho que foi o maior erro, um dos maiores erros de sua vida. E foi o maior pesadelo dele ter visto o Quake 2. Porque o cara ficou louco, mano. Ele falou, não, a gente vai fazer daikatana na engine de Quake 2. A gente tem direito, ele tinha o direito, ele tinha a licença da engine de Quake 1 e dava licença à próxima engine, que era a engine de Quake 2. E ele falou, nós vamos fazer esse jogo na engine de Quake 2. Porém, o Quake 2, ele saía em dezembro daquele ano, junto com a data que Daikatana mais ou menos ia sair. mas, no contrato, dizia que ele só poderia usar a engine de Quake 2 depois que saísse Quake 2. Então, o jogo que era para sair no final de 97, meus amigos, adivinha, foi a diária. A diária foi para março de 98. Beleza. Então, durante esse tempo de desenvolvimento, o que a gente vai fazer? Ele falou, a gente vai criando, cria os mapas, cria os inimigos, cria o game design, cria a mecânica do jogo, cria a história, cria o personagem, vamos criar logo tudo, que aí a gente vai pegar o que a gente criou, jogar na engine de Quake 2, melhorar, e vai ficar bonito, lindo, maravilhoso, e um ótimo jogo, certo? Certo? Não? Não. Quake foi lançado, Quake 2 foi lançado, Quake 2 foi aclamado, a galera amou esse jogo, jogo top, bom pra caramba, jogo lindo, maravilhoso, ótimo. E aí, chegou a hora, finalmente, agora que a gente está com o Daikatana pronto aqui, basicamente, volta a gente mudar e fazer os polimentos, vamos colocar a mão na massa, pegaram o engine de Quake 2, vamos pegar aqui as coisas pra poder criar? Não funciona. A engine de Quake 2 era totalmente diferente. Karmark, ele basicamente pegou uma engine e criou quase do zero, era tudo novo, nada que era usado na engine antiga podia ser usado na engine nova, então, cara, tudo, tudo, basicamente, que havia sido criado, modelado, desenhado, dentro da engine de Quake 1, pra portar pra engine de Quake 2, tudo foi perdido. A galera falou, cara, vamos lançar na engine de Quake 1, tá quase perto, tá perto da data de lançamento, já tá quase pronto, lança aqui, Romero, eu quero tá engine de Quake 2, é, o cara é teimoso, então ele falou, vamos refazer tudo de novo e, foque, foque, dane-se, vai fazer tudo de novo. E foi aí, começaram a fazer tudo de novo e foi hoje que as coisas começam a desandar. Os programadores começaram a ficar muito estressados, teve galera já querendo sair, teve galera pegando ali, cara, tipo, tendo que aprender uma coisa nova, uma linguagem nova, basicamente, do início, porque a engine mudava a linguagem e foi um tormento. E claro, nunca que esse jogo ia conseguir sair em março. Ele foi adiado mais uma vez. Ah, eu preciso dizer que, juntando com o fato ainda, de a gente ter esse desenvolvimento conturbado, lembra do cara que avisou da incidência de sol que fica um pouquinho quente ali dentro? Então, a luz do sol era tão forte que batia na cara dos monitores. E eu acho que aqui, vocês já andaram alguma vez na rua, no sol de meio dia, tentando olhar o celular. Não dá certo, você não enxerga nada. E era isso que acontecia, ninguém enxergava nada nos monitores, cara. Então, aquele local ali de diversão, que era para ser um local bonito, lindo, com espaços ali, de lazer, relaxante, a galera jogava Tekken 3, nos arcades que tinham lá dentro, era lindo. Mano, o bagulho ficou parecendo um pós-apocalipse. os caras colocaram tendas ali em cima dos locais que eles trabalhavam para poder fazer uma espécie de túnel para ficar escuro para eles enxergarem. Então, os caras trabalhavam no escuro e não tinha um tecladinho da Razer que piscava e, cara, tudo escuro e os caras programando no escuro. E, ó, dá ali programação, velho. Os caras trabalhavam 12 horas por dia, descansavam uma vez na semana porque é corrido, né? A vida de programador é tensa. Nesse meio tempo, desenvolvimento de Daikatana, inclusive, vários jogos ali surgiram na Dallas e inspirado na ID Software que tinha seu Doom como grande cargo-chefe e o seu Quake. E muita gente começou a se inspirar e muitos jogos começaram a surgir. Jogos, inclusive, que usavam a engine do Quake como, por exemplo, Half-Life que ele criou a sua própria engine com base na engine do Quake criando um dos melhores jogos de todos os tempos com aquela sua física incrível graças a adaptação da engine do Quake. Surgiram jogos como Age of Empires também, RTS famoso e o anúncio do jogo Unreal. Adivinha de quem? Da Epic? Adivinha qual engine? Real Engine. A famosa Real Engine hoje. Então, surgiram várias pessoas, vários jogos de FPS ali no mercado baseado em Doom e outros jogos ali em Dallas baseado na fama e seguindo ali os passos de software que eles viram que era a empresa que estava ficando milionária. Ainda Romero tinha a ideia de fazer Daikatana, um jogo gigante, cheio de inimigos, cheio de levels quatro vezes maior, que o Quake e eu já sou um jogo muito ambicioso com elementos de RPG e tudo isso que eu já falei e seria ótimo esse jogo. A galera ainda estava na hype, mesmo com o adiamento, a galera criou uma hype, ficou feliz, falou, mano, eu quero ver esse jogo. Até certo dia. O Romero é um cara que ele é meio azarento, devo dizer. Porque um carinha chamado Mike Wilson, inclusive esse cara está até hoje na indústria dos games, ele eu acho que fez uma das maiores cagadas da sua vida. Ele decidiu criar um banner, um logo lá, escrito ali com uma coisa para poder promover o Daikatana. Ele deu um escrito mais ou menos que o John Romero ia fazer de você a sua vadiazinha. e embaixo estava escrito chupa essa. Tá, isso aí, era uma coisa que eles falavam quando jogavam as deathmatch de Doom. Tinha muito xingamento, palavras obscenas que o YouTube hoje desmonetiza nós, mas que essa galera falava muito xingando e era mais ou menos uma referência a isso. Mas, ninguém gostou não. E virou quase um pandemônio. Cara, eram gamers de tudo com telado, fóruns, revistas, tudo torcendo para Daikatana dar errado. Nego falando, mano, por que eu não vou comprar Daikatana? Por que Daikatana vai ser uma merda? Esse jogo vai ser um lixo, não compre Daikatana, Romero não vai fazer você só vadia, que merda é essa? E aí, cara, uma coisa que virou hype, virou um hype inverso, era hype para o jogo se dar mal, tipo, os caras torciam para o jogo se dar mal quando saísse. E eu acho que essa daí é uma das coisas que até o Romero fala até hoje de hoje, que um dos maiores arrependimentos foi ter assinado aquela maldita propaganda para aparecer. E o desenvolvimento do jogo simplesmente entrou numa face do inferno, o bagulho ficou estocado, ficou parado, os caras não conseguiam fazer direito, dava erro, dava problema, esse poste para a Indy Wake 2 foi o maior pesadelo dos caras que trabalhavam ali dentro. Adiamentos foram rolando e era muito caro, cara, o aluno de 13 milhões de orçamento começou a aumentar e foi lá para os 20 e poucos milhões. E, cara, isso aí só crescia. E assim, a Eidos, vendo os atrasos, começou a comprar partes da Ion Storm e diminuir os lucros dele porque inicialmente o trato era 13 milhões e, pô, já estamos em 20 milhões é coisa pra cacete. Passe aqui, quando você lançar esse jogo o seu lucro é meu e foi pegando. E aí nós tivemos o primeiro jogo da Ion. Lembra que eu falei que eles estavam desenvolvendo três jogos, a vida do Daikatana tinha dois para ser terminado? Então, um deles era o tal de Dominion que é um jogo RTS, um jogo de estratégia que ninguém comprou. O jogo foi considerado fraco, ninguém se interessou por ele e um dos motivos foi StarCraft. StarCraft havia sido lançado perto daquele lançamento de Dominion. Cara, StarCraft é o famoso RTS, até hoje essa merda é jogada. E aí, cara, ofuscou o Dominion, já foi, já saiu, já não vendeu nada, falhou. Foi o primeiro fail, o primeiro flopzão da Ion Storm. E bem, a esse ponto, o John Romero já era um cara que era zoado na internet, cara, a galera zoava muito o John Romero falando que, tipo, ele prometendo em 97 que o jogo ia sair ia ser revolucionário, a galera falando, mano, que jogo que vai ser revolucionário é esse, John Romero? Você não vai conseguir lançar essa merda, esse jogo vai ser horrível, vai ser uma bosta, todo mundo zoava, o John Romero. O John Romero foi do status, cara, bizarro, do status de um cara que todo mundo amava pro status, o cara virou, tipo, foi bulinado, virou zoado na internet inteira. Ok, agora o jogo já estava perto de ser finalizado, a gente já está no ano de 1999. O jogo era pra ser em 97, lembrem disso, né? Durante esse tempo, teve muita treta no escritório de John Romero. Cara, teve desenvolvedor saindo do nada, os caras iam embora e não voltavam, teve um cara que foi pego gritando sozinho e tacando o teclado no chão, puta vida, porque perdeu simplesmente tudo que ele tinha feito pra poder simplesmente portar pra engine de Quake 2. Inclusive, teve um motim de uma galera que se juntou, chamou, chega aqui Romero na sala de reunião e falou, estamos saindo, vamos fazer nossa empresa de jogos e meteram o pé. Foi assim, galera saindo e não tinha muita gente experiente, na verdade, que ele pegou galera que jogava com ele, Modric, essa galera não suportou muito a carga não. Essa galera foi saindo, foram sendo demitidas e também rolou coisas, cara, que vazaram documentos internos da Iron Storm, coisa que foi bizarra, porque ele não conseguia saber quem era, eles tentavam entrar, ver os e-mails e não sabiam. Então, as tretas de dentro ali da Iron Storm, a galera sendo demitida e se demitido, foi tudo vazado pela internet. E aí, cara, a segurança mínima que existia ainda de Daikatana ser um bom jogo, de ter um bom desenvolvimento, foi pro ralo abaixo. Então, a galera já não acreditava mais em Daikatana e simplesmente cagaram da Daikatana. E em abril de 99, finalmente, Daikatana estava terminado. Finalmente, Daikatana poderia ver a luz do sol, finalmente, Daikatana poderia sair do mercado, certo? Quando Daikatana foi mostrado na E3 de 99, o jogo tinha tanto bug que a galera ficou incomodada, o jogo estava extremamente bugado. Então, depois que eles terminaram o jogo lá em abril, eles simplesmente passaram meses consertando os bugs, que era muita coisa. A E2 viu e falou, cara, mano, Deus me livre que a gente vai lançar o jogo, vocês vão consertar esses bugs, tá uma merda. E aí, foram o quê? Abril de 96, abril de 99, abril de 2000, saiu Daikatana. Finalmente! Agora vai vender, vai dar certo. Vamos lá, vamos vender Daikatana. Quake tinha vendido 250 mil cópias na sua primeira semana de lançamento. Daikatana, pô, é melhor que Quake, é quatro vezes maior que Quake, eu já falei isso 500 vezes, é incrível, vendeu 40 mil cópias. Daikatana simplesmente foi uma falha comercial, não vendeu nada do que era para ter vendido pelo tempo de desenvolvimento dele e pelo tempo ali de gastos que foram feitos para poder produzir esse jogo. Quake vendeu na sua primeira semana cinco vezes mais com muito menos tempo de produção, então o lucro de Quake foi muito maior. E olha isso, Daikatana, mesmo se vendesse a quantidade que vendeu de Quake, ainda seria prejuízo para eles. Isso deve-se em parte da hype reversa da galera que começou a desacreditar no jogo, da má propaganda horrível desse jogo, da galera vendo os vazamentos de dentro da empresa da turbulência que estava rolando. Tudo isso foi um compacto de coisas para fazer Daikatana ser mal vendido. E afinal, Daikatana era um jogo ruim? Era. Daikatana tinha um grande problema porque o combate dele, milique era para ter implementado, era algo bem sofrível, a apresentação da história era algo grotesco, bizarro e muito estranho. E, cara, a sua gameplay era algo até que comum, algo que já não era tão novidade naquela época e o jogo tinha um sistema de personagens e um grupo de personagens que se seguiam e era horrível a inteligência artificial. Várias vezes o personagem ficava preso, e para o personagem poder avançar na fase para você conseguir para o próximo level, o seu outro carinha devia estar aí com você. Ah, e um detalhe muito interessante, lembra que o Quake 2 tinha gráficos incríveis e o cara queria lançar Daikatana com gráficos incríveis e maravilhosos? Quando Daikatana saiu, o gráfico já estava super ultrapassado. É, o gráfico já não era a mais grande coisa do que o Romero tinha visto naquela época, afinal, já são as 3 anos. 3 anos na indústria de jogos já é um bom tempo de evolução, ainda mais para os PCs. E aí, cara, Daikatana foi ladeira abaixo. Horrível, péssimo, sem muita inovação, sem graça, e talvez a coisa mais legal da Daikatana ainda sejam os seus leves designs que são as coisas que mudam bastante, a gente tem coisas totalmente novas, ambientes novos de cada época que o jogo se passa. Mas fora isso, o jogo é bem melodio. E teve coisas até duras que a mídia escreveu e criticou, como por exemplo, nada mais que o fim de uma era de fãs. É, esse jogo fede. Daikatana foi uma das piores criações feitas da humanidade, um dos jogos mais considerados as maiores falhas de todos os tempos. E hoje, Iron Storm simplesmente foi fechado. Romero foi demitido um pouco logo depois desse lançamento fajudo e a Iron Storm ainda continuou por um tempinho. Tanto que a Iron Storm lançou um dos seus melhores jogos que era um jogo FPS, só que com um RPGzão, escolhas e um universo rico. Sim, Deus Ex. Esse jogo é um dos melhores RPGs de todos os tempos. e eu acho que é a única coisa que foi um ótimo fruto da Iron Storm. E, graças a Deus, pelo menos, ela existiu porque Deus Ex é excelente. Hoje, Romero, ele trabalha no jogo aqui, acolá, mas ele já não é mais aquele nome que ele foi na indústria. Joe Camargo, por outro lado, ele ainda trabalha no desenvolvimento de jogos. Ele lançou, inclusive, o Doom mais recente que é muito bom, Rage, mas também não são aqueles caras que eles eram na sua época de ouro. Toda época de ouro passa um dia. Mas isso aí foi uma falha terrível. Um projeto que era para ser ambicioso e que caiu na lama. Se Romero fosse um pouco menos ali, queixo empinado, pouco menos ambiciosamente, ridiculosamente ambicioso do jeito que ele era, talvez a Caetana não seja o jogo revolucionário que ele queria. Mas não seria o jogo péssimo que ele foi. e poderia ter um da Caetana 2 revolucionário depois. Mas, infelizmente, é assim que o mundo roda, é assim que as coisas acontecem, e é assim que a gente termina o vídeo com essa reflexão. Só queria lembrar vocês que esse vídeo foi feito com base no Masters of Doom, um livro que conta basicamente a história inteira do início da criação da Ed Software até lá o final da Ion Storm de John Romero. Então, praticamente, a grande fonte de pesquisa desse vídeo foi esse livro. Vou deixar na descrição para quem quiser ler. O livro tem quase 300 páginas, porém, está todo em inglês, mas o link está aí caso você tenha interesse por essa história rica e interessante. Grande abraço.